Olá, pessoal! Tudo bem com vocês aqui nesse YouTube? Gente, o vídeo de hoje, ele é meio diferente. Hum, é, na verdade. Mas é um vídeo curioso, porque... Essa é uma pergunta que surgiu nas lives, gente. Tem live, segunda, quarta e sexta, lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue agora, antes até do vídeo começar. E essa dúvida surgiu lá. Como saber quantas vezes eu repito shampoo na hora de lavar? Isso me deixou intrigado. Então, depois da vinheta, vem e assiste esse vídeo comigo. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero muito agradecer você que é inscrito nesse canal. Você que curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. É muito importante a sua presença e a sua atuação. O seu agir aqui dentro do YouTube. Então, quero muito agradecer você. Muito obrigado. E você, que é novo, nova aqui, é uma pessoa que se descobriu uma louca, louco por cabelo. Também muito obrigado por assistir ao vídeo. Mas aproveita e se inscreve nesse canal. Meu nome é Abner Matias. Eu sou cabeleireiro e maquiador. E eu tô aqui pra falar sobre cabelo com você. Essa cadeira tá fazendo um barulho tão estranho. Ai, meu Deus. Tá parecendo a minha coluna. E você, que vai lavar o cabelo e fica na dúvida quantas vezes eu repito a lavagem do shampoo? Eu achei que parecia uma pergunta simples. Mas depois eu fui analisar. Analisar mesmo pra poder falar com vocês sobre isso. E descobrir que não. Que é muito importante vocês terem essa consciência sobre isso. E isso, a quantas vezes você lava ou repete o shampoo na hora de lavar, tem 100% a ver com quantas vezes você lava o cabelo na semana. Uhum. Quanto mais vezes você lava o cabelo na semana, vamos supor que você seja aquela pessoa que lava o cabelo todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Você precisa repetir muitas vezes a lavagem? Não. É muito provável que você vai lavar o cabelo uma vez só. Você não precisa ficar lava uma vez, depois lava outra vez, depois lava outra vez. É no máximo duas vezes. Isso se você não faz nenhum tipo de tratamento. Porque, por exemplo, ó. Quando eu digo tratamento, tô falando assim, de tratamento de couro cabeludo. O tratamento no couro cabeludo, ele pode ser considerado fora do esquema da lavagem. Por exemplo, você pode ser que você lave só o couro cabeludo, com um shampoo de tratamento, um shampoo terapêutico. Muitos até dermatologistas indicam essa primeira lavagem. Não só dermatologistas, mas terapeutas capilares, assim como eu, ou cabeleireiros, assim como eu também. Mas muitos médicos tricologistas, que são médicos especializados em cabelo. Então, assim, quando você lava o cabelo, ou você faz um tratamento com shampoo específico, de couro cabeludo, e você não lava o fio, mas você lava o cabelo todo dia, isso quer dizer que uma coisa é o couro cabeludo, outra coisa é o fio do cabelo. Aí você vai me dizer, poxa, mas então tem que lavar o couro cabeludo, com shampoo diferente do meio pontas? Não necessariamente. Mas, se for o caso de você precisar, e tá dentro do seu esquema de cuidado, lavar o couro cabeludo com shampoo específico, você não vai contar essa vez que lavou o cabelo, como as lavadas do cabelo em si. Porque o cabelo, a gente conta, quando lava o cabelo inteiro com shampoo. Ai, mas e quem lava uma vez na semana? Quem lava uma vez na semana, vai repetir essas lavagens, pelo menos três vezes. É isso mesmo, amiga. Porque se você lava o cabelo uma vez na semana, todo o acúmulo de poluição, poeira, sujeira, tudo, suor, tá tudo ali grudado nesse cabelo. Então, a primeira vez, vai só dar uma limpada. A segunda vez, tira mais um pouco. E a terceira, que é fazer aquela faxinona mesmo no cabelo, deixar tudo bem limpinho. Ai, deixa eu arrumar isso aqui. Pera aí. Ai, eu nunca consigo arrumar. Ai, acho que ficou bom. Deu pra entender? Então, está 100% relacionada a quantas vezes você lava o seu cabelo na semana. Ai, eu lavo de acíndia, não. Aí, tem a ver também com o quanto você sente que o seu cabelo tá sujo. Isso, você sente que tá sujo ou não. Se você sentir que tá sujo, você repete a operação. E como você sente que tá sujo? Essa é uma outra questão. Você sente que tá sujo quando não faz aquela espuma. Quando o cabelo, você vai lá e fala assim, nossa, parece que não limpou. Não sei, não fez espuma. É a hora de repetir a lavagem com o shampoo. Gente, vocês aí, eu tenho certeza que vai alguém aqui, ó, tá, 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 nos comentários. Se você é uma dessas pessoas que pensou isso agora que eu vou falar, você comenta aqui pra mim. Vamos lá. E eu que faço co-wash. E quem faz co-wash, como que vai saber? Repete as lavadas também? Sim, é a mesma coisa. O fato de você não usar sulfato pra lavar o cabelo não te libera de repetir as lavagens enquanto tá lavando. Muito pelo contrário. Muitas das vezes você tem que lavar duas, três demãos de condicionador co-wash pra poder fazer a limpeza eficaz. Não adianta você só molhar e passar um condicionadorzinho. Logo mais você vai ter queda, logo mais você vai ter seborréia, logo mais você vai ter outros problemas que acaba trazendo um co-wash mal feito. Então assim, mesmo quem faz o uso da técnica de no-pull, low-pull co-wash, mesmo, tem que repetir a operação na hora das lavagens. Lavou uma vez, mesmo que não fez espuma. Enxagou, mesmo porque não faz espuma mesmo. Enxagou, repete, você vai sentir o cabelo limpo. Eu sei que é só uma questão de prestar atenção, tá bom? Então assim, é muito ligado no quantas vezes você lava o cabelo na semana. Vamos supor que você lave todo dia, mais uma vez falando com você, que lava todo dia. Você de repente não precisa usar sulfato todo dia. Hoje você usa uma coisa, amanhã você pode usar co-wash. Sabe? Vai intercalando. Mais importante de tudo é você aprender a se perceber. Começar a notar o que você... o que você precisa, o que o seu corpo precisa. Tem a ver com o seu suor, o quanto você transpirou naquele dia. Passou calor? Foi no supermercado? Tá lá grudado no seu cabelo coronavários? Tem que lavar. E de repente não é só uma vez só, de repente é duas vezes. Ou por exemplo, já lavei de manhã, vou lavar de tarde de novo? Faz um co-wash, dá só uma lavadinha. Mas não pode deixar de lavar. Bom, isso ficou na minha cabeça por muito tempo pra poder vir aqui falar com vocês. porque é uma pergunta que não tem necessariamente uma resposta. Tipo assim, uma regra. Na verdade, uma resposta tem e eu tô dando aqui. Mas não tem uma regra. Não existe regra pra isso. Preste atenção no seu cabelo. Suja ou lavou? E sim, se necessário, repita a operação. E tem muito mais a ver com quantas vezes você lava na semana do que qualquer outra coisa. E o quanto suja esse cabelo. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acabei de sair da live e tô aqui pra fazer esse vídeo pra vocês. Assim, meio assim, maluco de última hora. Mas assim, um beijo grande pra todo mundo que tá aí. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!